Não há como negar que Kim Jong-un, o líder supremo da Coreia do Norte, governa seu misterioso reino eremita com mão de ferro. Mas as suas políticas externas, cheias de farpas e infrações de direitos humanos, mantêm a economia do reino incrivelmente fraca. Tanto que a renda média anual de um norte-coreano é lamentáveis 1.300 dólares. Mas Kim vive luxuosamente, acumulando os escassos bens do país para si mesmo. Desde a compra de relógios, que valem milhões, até frotas de carros clássicos e até uma gigantesca embarcação para festas, seus gastos estão fora de controle. Então se prepare, porque eu prometo que você vai ficar de queixo caído quando ver como esse líder desperdiça o dinheiro do seu país. Coleção de Pianos Por mais rígido e severo que pareça, Kim Jong-un na verdade tem um lado suave, que gosta particularmente de música. De acordo com relatos internos, o líder supremo adora tudo que for musical, desde cantar karaokê, ouvir concertos dos anos 80, a assistir apresentações de K-pop. Tanto que ele ainda tem sua própria banda privada ao vivo, de 13 peças, composta exclusivamente por violinistas mulheres. Por mais difícil que seja acreditar nessa obsessão, existem alguns dados alfandegários convincentes como exemplo. Em 2014, foi revelado que ele importou 36 pianos de última geração para o país, juntamente com muitos equipamentos de gravação de alto nível. E por mais estranho que pareça, não há relatos que sugerem que Kim Jong-un de fato toque piano. Então pra que ele precisava de tantos? Talvez ele estivesse tentando montar outra banda privada, feita exclusivamente de pianistas. Ou talvez ele estivesse armando seus soldados para uma guerra de pianos. Seja qual for o motivo, é improvável que seja nada menos do que instrumentos tops de linha. Considerando que um piano de cauda de alto nível pode ser vendido por mais de 170 mil dólares, essa coleção de 36 unidades pode valer incríveis 6 milhões de dólares. Caramba, isso realmente não é música pros ouvidos de ninguém. Mas enquanto Kim está ocupado fazendo o plim-plim com suas inúmeras teclas de marfim, porque você não faz um acorde com aqueles botões de curtir e se inscrever. Todo dia tem conteúdo novo que você pode curtir de graça. Não vai te custar nenhum centavo. E por falar em centavos, vamos ver coisas ainda mais ridiculamente caras que o suposto líder supremo da Coreia comprou. Numerosos palácios Muitos líderes mundiais têm várias residências, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por exemplo. Quando estava no comando, ele não possuía uma e nem duas, e sim três residências de meio período, além da Casa Branca. Por mais exagerado que pareça, não é nada se comparado a quantas Kim Jong possui. De acordo com relatórios do jornal North Korea Uncovered, existem 14 palácios fenomenais, usados exclusivamente pelo líder supremo e sua família. E assim como Kim, não são pequenas, como essa, conhecida como a Residência Hyongsong, que é a colossal principal residência de Kim. Todo o complexo está espalhado por mais de 11 quilômetros quadrados dos subúrbios da cidade de Pyongyang, contendo uma estação de trem particular, uma pista de corrida de cavalos e até três enormes lagos artificiais. Mas a menos de 32 quilômetros de distância, ele também tem outra enorme mansão, conhecida como a Residência Gangdong. Usada para retiros de verão, esse palácio também possui três enormes lagos artificiais e uma estação de trem particular, além de um complexo jardim e muitas casas para convidados. E na costa leste do país, outro complexo ainda mais luxuoso fica à beira-mar. Essa é a Residência Wonsan, e como você pode ver, é um pouco mais ostensiva do que as outras duas. Conectada a um enorme estádio esportivo e parque aquático, o terreno desse grande complexo contém 10 vilas individuais, um porto privado, uma quadra de basquete e até um teatro. E pensar que ele é dono de pelo menos mais 11 residências assim. Embora não haja nenhuma informação sobre quanto custa construir e manter essas combinações, o Complexo Wonsan sozinho parece ter uns 4 hectares de tamanho. Comparando, uma propriedade desse tamanho na Califórnia valeria uns 18 milhões de dólares. Embora eu acho que imóveis na Coreia do Norte não sejam tão caros, afinal, eles são comunistas. Cinema secreto Uma coisa que você pode encontrar em quase qualquer mansão de milionários é um cinema particular. Mas mesmo dentro desses altos padrões, o teatro privado de Kim Jong-un ainda se destaca. De acordo com relatos não confirmados, seu pai e líder supremo anterior, Kim Jong-il, era totalmente obcecado por filmes e cinema. Tanto que ele construiu um incrível teatro privado de mil lugares, só para ele e seus companheiros mais próximos desfrutarem. Para comparar, uma sala de cinema comum tem cerca de 200 lugares. Então, imagina só o tamanho da super telona. Além disso, o ex-líder afirmou possuir mais de 30 mil VHS e DVDs, de sucesso de bilheteria de Hollywood, como Titanic, Gladiador e Godzilla. Com os últimos lançamentos em DVD custando até 20 dólares cada, isso significa que ele possuía ao redor de 600 mil dólares só em filmes. Mas desde sua morte em 2011, Kim Jong-un deve ter aumentado a cada coleção de seu pai, considerando que não existe Netflix por lá. Mas, seja lá o que ele estiver assistindo, não acho que os títulos clássicos como A Entrevista ou Team America Detonando o Mundo estarão em sua biblioteca. Contratando os Harlem Globetrotters Enquanto seu pai tinha um amor pelo cinema, a paixão de Kim é a quadra de basquete. Ele adora tanto assistir ao jogo que, em 2019, exigiu que os Estados Unidos enviassem jogadores famosos para o país, como parte de um proposto acordo de desnuclearização. Ele alegou que era para normalizar as relações entre os dois países, mas deve ter sido por conta de sua paixão pelo esporte, vendo como a maioria de suas mansões tem uma ou duas quadras de basquete. Porém, a obsessão de Kim atingiu um caríssimo auge em 2013, quando ele convidou jogadores mundialmente famosos, os Harlem Globetrotters, para jogar um jogo de exibição contra a seleção da Coreia do Norte. Em um dos jogos de basquete mais bizarros de todos os tempos, as equipes, de alguma forma, terminaram a partida em um empate, de 110 a 110. Enquanto essa diplomacia de basquete super estranha encheu o estádio de Kim, acabou ajudando a esvaziar sua conta bancária. A taxa padrão para uma aparição dos Globetrotters nos Estados Unidos é de incríveis 75 mil dólares, mas esse preço não inclui passagens aéreas, acomodação ou comprar um jogo para fazer uma nação parecer boa de quadra. Então, quanto você acha que Kim pagou para convencer os Globetrotters a concordarem com o empate? Diz aí nos comentários. Quando se trata de viajar pelo reino fechado, a dinastia Kim sempre confiou nos trilhos. Veja bem, o pai de Kim Jong-un, Kim Jong-il, tinha medo mortal de voar. Então, em vez de subir aos céus, ele exigiu 90 vagões de trem de luxo para atender a todas as suas necessidades de longa distância. Isso incluía um vagão-restaurante exclusivo, um monstruoso vagão de conferências, vários salões e até cozinhas equipadas para servir qualquer coisa, desde culinária japonesa à francesa. Seu filho, é claro, herdou tudo, e desde então reformou as custas do seu país. Um dos vagões, por exemplo, está agora decorado com fileiras de bancos de couro rosa feupudo, e o antigo vagão para conferências de seu pai foi decorado com modernos painéis brancos. Cada vagão é totalmente à prova de balas, tornando os vagões de milhares de quilos ainda mais pesados que um vagão comum. E esse peso adicional significa que, com 21 vagões, pode atingir uma velocidade máxima de apenas 60 km por hora. Apesar de seus passos de tartaruga, eles são usados por Kim para visitar fábricas em todo o país, onde, ironicamente, tira fotos publicitárias para mostrar a suposta riqueza da nação. E parece que ele realmente adorou assistir, seja lá o que for isso que essa fábrica fez. Mas ele não visita apenas as fábricas, pois existem também cerca de 20 estações de trem particulares espalhadas pelo país, que apenas o seu trem particular pode passar. Mas quanto custa esse gigante rolante de verdade? Bem, um único vagão de trem comum pode custar mais de um milhão e meio de dólares para ser construído. E como o Kim tem 90 vagões blindados e personalizados à sua disposição, isso poderia fazer o seu trem valer mais de 135 milhões. Bom, se ele quiser conduzir ainda mais a economia do seu país para o buraco, então ele realmente está no caminho certo. Vida nos céus Ao contrário de seu pai, que tinha fobia de voos, Kim Jong-un não tem problemas em voar nos céus. Como prova, não apenas um, mas dois aviões particulares. Nas raras ocasiões que deixou os confins do seu país, esse líder chegou em uma das suas aeronaves Ilyushin e o 62M, decoradas com a estética do governo. Quando foram projetados em 1963, eles eram os maiores jatos de seu tipo com quase 53 metros de comprimento. Embora os aviões da era soviética tenham saído de linha em 1995, isso não impediu Kim de reformar as duas aeronaves para o seu uso pessoal. Porém, mesmo deixando os reparos de lado, esses aviões antigos ainda são muito caros para serem preservados. Se juntarmos o custo de um hangar de tamanho adequado para uma aeronave e sua manutenção, cada um deles pode custar 50 milhões de dólares. Agora vamos assumir que isso não é nada comparado aos novos aviões, modelo Air Force One da América. Junto com seus hangares e manutenção, esses dois palácios presidenciais aéreos vão custar incríveis 5,3 bilhões. Mas considerando que 19 presidentes dos Estados Unidos, de Roosevelt a Trump, fizeram 765 viagens internacionais enquanto estavam no cargo, esses aviões presidenciais com certeza são usados o suficiente para justificar o gasto. Mas desde que Kim Jong-un chegou ao poder em 2011, ele fez apenas 9 viagens a países estrangeiros. Portanto, 50 milhões por avião é um sério exagero. Mas eu fico imaginando se ele chama esses aviões de Air Force One. Gasolina cara Agora, sempre que Kim realmente quiser chegar em grande estilo, ele chega em uma de suas magníficas limusines Mercedes-Benz Pullman. Limusines Mercedes top de linha como essas são populares entre muitos líderes mundiais. Não apenas porque parecem profissionais, mas porque também são à prova de balas. E por mais de 1 milhão e 600 mil cada, você esperaria que até as calotas pudessem parar uma bala ou duas. Mas a posse de limusines de luxo por Kim é na verdade uma massiva violação das sanções internacionais contra a Coreia do Norte. Essas sanções foram postadas em prática pelas Nações Unidas sobre bens de luxo importados há mais de uma década, tudo na tentativa de suprimir a busca de Kim por armas nucleares. Mas Kim claramente encontrou um jeito de burlar essas sanções para alimentar os seus hábitos como colecionador de carros, pois não são apenas limusines que ele importa ilegalmente. Surgiram relatos de que ele também possui uma frota de mais de 100 carros de luxo. De acordo com dados e fotografias da alfândega, a coleção inclui um Audi R8 de 162 mil e um Range Rover de 100 mil, e um surpreendente Rolls-Royce Phantom blindado, que custou mais de meio milhão. Como se isso não fosse desafiador o suficiente, ele descaradamente dirigiu aquele Phantom ali de meio milhão de dólares para o seu encontro com Mike Pompeo, o ex-diretor da CIA. E isso sim que é ostentação. Quando Kim está luxuosamente viajando de avião, trem ou automóvel, ele vai para o mar com estilo. Em 2013, Kim e seus principais generais foram vistos desembarcando de um enorme iate de 29 metros durante uma visita a uma estação de pesca. Mas esse não era um iate qualquer. Era um iate de luxo 95 My Princess. Era um navio a motor britânico de primeira linha, composto por três decks enormes, equipado com um grande salão, área de jantar, cozinha completa e mais quatro quartos. Porém, todo esse espaço marítimo custou incríveis 7 milhões de dólares, embora esse não seja o único barco que ele possui. Imagens de satélite do reino eremita revelam que do lado de fora de seu complexo Wonsan, mencionado anteriormente, há pelo menos mais um absolutamente enorme iate nas docas. Com cerca de 30 metros de comprimento, é aproximadamente do mesmo tamanho que o Princess Yacht, o que significa que também deve valer uns 7 milhões. Mas não existem apenas iates nos cais de Kim. Quer dizer, é só olhar para aquela monstruosidade enorme. Acredite ou não, essa é a embarcação para festas na piscina privada de Kim Jong-un, com 61 metros de comprimento e vários andares. Segundo testemunhas, a embarcação contém uma piscina olímpica, que em sua extremidade superior, possui toboáguas em espiral, além de um enorme salão nos bastidores. Dados de satélite mostram que esse parque de diversões flutuante foi reformado ao longo dos anos e foi até visto flutuando na costa da ilha de Tai, por um mês inteiro em 2018. Considerando que Kim desaparece dos holofotes da mídia por meses a fio, isso faz você se perguntar se ele realmente está trabalhando duro ou na maior moleza. E quanto custa isso? Bem, para a comparação, essa enorme barca tique de 37 metros foi colocada à venda por 1 milhão em 2015. Então, considerando que a barca de Kim é quase dobro do tamanho, deve custar pelo menos vários milhões. Pagando a conta do restaurante Está bem claro que Kim Jong-un é um grande fã de comida, mas em 2019, após a cúpula de Hanoi que Kim participou, um chefe revelou algo chocante sobre a dieta desse líder. Kim não apenas trouxe seus próprios chefes e garçons, mas eles prepararam para ele uma incrível quantidade do melhor caviar, lagosta, carne ou aguil e foie gras que o dinheiro poderia comprar. Claro que ele desenvolveu um gosto pelas coisas boas da vida, porém, um foie gras sofisticado pode custar até quase 200 dólares por quilo, enquanto a carne ou aguil de alta qualidade pode chegar até 440 por quilo. Quanto ao caviar e a lagosta, esses dois deliciosos itens de luxo foram banidos do seu país por conta de, sim, você adivinhou, sanções internacionais. Mas isso claramente não impediu Kim Jong-un de comer o que quiser, quando quiser. E quando ele não está ocupado comendo iguarias internacionais, ele está importando. Em 2016, ele supostamente encomendou quase 67 mil dólares em queijos caros somente da Itália, mas com a maior parte do seu país atingido pela pobreza, dependendo de rateio de alimentos, que foram reportados como sendo de apenas 300 gramas de comida por dia em 2019. Isso é menos comida que um aluno de pré-escola come. Portanto, parece improvável que Kim tenha compartilhado algum de seus laticínios. Na verdade, seu amor interminável por queijo importado gerou um boato em 2014, de que ele havia ficado tão gordo que ambos os tornozelos fraturaram de repente sobre seu próprio peso. Depois disso, talvez eles devessem considerar mudar o nome desse líder supremo para Kim Jong-un. Para mandar toda essa comida requintada para dentro, Kim faz questão de encomendar muitas bebidas que são dignas de um rei. Só em 2016, ele teria importado quase 1 milhão de dólares em café fino brasileiro. Mas enquanto Kim estava bebendo xícaras quentes de cafezinho de qualidade, cerca de 50% da população rural da Coreia do Norte nem sequer tinha acesso à água potável. E para piorar a situação, não é apenas com o café que esse líder insaciável desperdiça o dinheiro do seu país. Olha só, Kim adora uma ou outra bebidinha alcoólica bem cara. Na verdade, ele uma vez afirmou que tomou 10 garrafas do famoso Bordeaux francês em uma única noite. Considerando que esse Bordeaux de qualidade pode custar mais de 1 mil dólares por garrafa, espero que esses 10 mil bebidas tenha colocado o beberrão para dormir. Mas em 2016, Kim gastou 45 mil dólares em bebidas americanas importadas ilicitamente, para ele e seus companheiros mais próximos. Embora ele nem sempre tenha tido um bom relacionamento com os Estados Unidos, isso não parece ter impedido seu amor pelos aperitivos norte-americanos. Porém, não é apenas dos Estados Unidos que ele compra. Só em 2016, ele importou mais de 1 milhão em álcool de todo o mundo. Isso é muito considerando que 2,8 milhões de norte-coreanos na época estavam lutando para comprar comida. Mas como você deve adivinhar, bebidas alcoólicas requintadas são consideradas um item de luxo, e é ilegal importar para a Coreia do Norte, de acordo com os regulamentos da ONU. Mas apesar do rigor dessas sanções, a Coreia do Norte encontrou uma maneira de contorná-las. Em 2017, foi relatado que Kim gastou mais de 35 milhões de dólares importando ilegalmente bebidas internacionais luxuosas para seus camaradas da elite desfrutarem. Isso é o suficiente para deixar qualquer um vendo em dobro. Cavalos caros Não é apenas o presidente russo Vladimir Putin que gosta de posar para fotos montado em um cavalo. O rei Jong-un também gosta de posar com pôneis. E graças a Deus ele faz isso usando camisa. Mas para essa sessão de fotos em particular, Kim não queria economizar com nenhuma despesa. Ele gastou incríveis 75 mil dólares em 12 cavalos de raça pura da Rússia. Tudo para dar uma imagem fitness para os cidadãos da Coreia do Norte. E essa foi apenas uma sessão de fotos. Entre 2010 e 2019, dados alfandegários mostram que Kim importou pelo menos 138 cavalos da Rússia por um monumental valor de mais de meio milhão de dólares, totalmente sem noção. Mas enquanto Kim está ocupado cavalgando, ele deve estar alheio ao fato de que sua sessão de fotos de 75 mil custa o mesmo que um ano inteiro de salário para 60 norte-coreanos. Não sei você, mas acho que ele deveria tirar o cavalinho da chuva. Perda de tempo com relógios Quando Kim sai para o palco mundial, ele geralmente está vestido com um terno escuro e abotuado, com o rosto perfeitamente acentuado por aquele corte de cabelo super quadrado. Por mais simples que pareça, há algo um pouco mais luxuoso no pulso. Em mais de uma ocasião, esse líder supremo foi pego usando alguns relógios suíços bem bacanas, como aqui, quando ele estava assistindo a um teste de míssel usando um relógio de pulso IWC Portofino Automatic, que custa quase 14 mil dólares. E aqui, em mais um lançamento de teste de míssel, ele estava usando um relógio muito chique, do Museu Movado. Apenas dois anos depois de assumir o controle do país, os gastos de Kim em relógios suíços aumentaram quase quatro vezes, de cerca de 64 mil em 2010 para mais de 230 em 2012. No entanto, 2016, depois de entrar em conflito e receber ainda mais sanções da ONU, o governo suíço interrompeu todas as exportações de relógios de luxo para a Coreia do Norte. Mas, aparentemente, a proibição não impediu Kim de importar ilegalmente cerca de 100 novos Rolex, como presentes para seus membros de elite do partido, em dezembro de 2016. Como um Rolex de alta qualidade custa cerca de 10 mil dólares, Kim pode ter gasto mais de um milhão apenas nesses presentes. Por mais surreal que pareça, ninguém pode negar que esse líder supremo gasta muito em sua própria coleção de relógios, que alguns acreditam valer enormes 8,2 milhões de dólares. Literalmente uma perda de tempo. Uma esposa à cara Enquanto Kim não tem medo de viver em grandes proporções, em todos os sentidos da palavra, a sua esposa Ri Sol Ju definitivamente não está vivendo em uma vida de plebeia. Kim mantém ela vestida com todas as melhores marcas. Nos últimos anos, ela apareceu em eventos de imprensa e reuniões internacionais, vestida com estilos cada vez mais ocidentais, com alguns itens de grife para combinar. Como aqui, onde ela estava usando uma bolsinha Dior, que custou incríveis 1.600 dólares. Ela também foi vista com várias outras, que valem mais de 1.500 cada. Agora, isso não parece muito em contraste com o que Kim gasta em cavalos, relógios e até queijo. Mas apenas uma de suas bolsas custa aproximadamente o mesmo que um salário anual de um cidadão norte-coreano. E seu estilo de vida luxuoso a tornou impopular entre as pessoas. Dizem que uma esposa feliz traz uma vida feliz, mas realmente vale o respeito de uma nação inteira? Necessidades do Esquadrão do Prazer Apesar de ter uma esposa bonita e cara, Kim Jong-un não é um homem monogâmico. Desde a época de seu avô igualmente corrupto, Kim Il-sung, essa família governante tem um grupo de mulheres conhecidas como Esquadrão do Prazer de Prontidão. Essas lindas mulheres são escolhidas a dedo na população para entreter o líder supremo, e seus companheiros cantando, dançando e outros atos mais, digamos, exóticos. Ter um harem como esse parece invenção, mas considerando que o próprio Kim Jong-un é filho de uma das muitas amantes de seu pai, e infelizmente faz sentido. Mas manter um harem desses de alto nível não vem sem despesas. Somente em 2016, foi relatado que o líder supremo gastou 3 milhões e meio de dólares em lingerie para todas as suas mulheres. Talvez devêssemos chamá-lo de Bikini John 1, mas não tenho certeza se essa alegação é realmente verdade. Mesmo no ocidente, as lingeries mais caras chegam a apenas mil dólares por conjunto. Então, a menos que ele tenha comprado exagerados 3.500 conjuntinhos, essa afirmação não se justifica. Poderia até ser, se seu harem fosse mais de 2.000 mulheres, o que alguns meios de comunicação realmente afirmam ser mesmo o caso. No entanto, alguns relatórios afirmam que esse gasto atrevido de 3 milhões e meio também incluiu muitas fantasias. Então vamos fingir pelo bem de todas as nossas mentes inocentes que isso é apenas algum tipo de convenção de cosplay. Longevidade e... libido? Agora que sabemos que Kim não está com escassez de mulheres, a pressão para produzir um herdeiro que vai herdar o seu reino, incrivelmente corrupto, está diretamente em seus ombros. Embora existam rumores não confirmados de que ele tem três filhos com Ri Sol Ju, um dos quais pode ser um garoto, isso não é o suficiente para ele. Na verdade, Kim Jong-un não era o mais velho de seus irmãos homens quando foi nomeado herdeiro do reino iremita. O título passou pelas cabeças de seus dois outros irmãos, Kim Jong-chol e Hei Jong-nam, que foram considerados incapazes de governar por seu pai. Então ele precisa garantir que ele tem herdeiros o suficiente para escolher quando chegar a hora de passar a liderança e os ativos do reino. Mas como ele faz isso? Bem, de acordo com um desertor norte-coreano, a família de Kim possui um privado centro de longevidade de vida composto por 130 dos maiores cientistas do país. Seu único trabalho é garantir a saúde e felicidade da família Kim, para mantê-los vivos o maior tempo possível. Dia e noite, esses cientistas trabalham em tudo, desde melhorar a maciez de sua carne, até replicar a sua marca de cigarro ocidental favorita. Não só isso, mas o centro também foi encarregado de criar fortes afrodisíacos para seus líderes, feitos de substâncias ilegalmente extraídas, como de focas e até genitais de leões. Sinto muito, mas se Kim Jong-il pode importar secretamente partes de leão para o país, seria tão difícil assim colocar as mãos naquelas famosas pílulas azuis? Embora não haja mais informações sobre quanto custa tudo isso, um único cientista desse tipo ganha um salário médio anual de cerca de 80 mil dólares nos Estados Unidos. E com 130 à sua disposição, são pelo menos 10,4 milhões em cuidados de saúde por ano, apenas para uma família. Embora ainda pareça mais barato do que uma conta médica norte-americana. E aí, qual dos gastos de Kim você acha que foi mais extravagante? E qual deles você secretamente desejou possuir? Desde que não viesse ao custo de roubar uma nação inteira cegas, é claro. Diz aí nos comentários. Obrigado por assistir, e até a próxima! Obrigado por assistir, e até a próxima!